Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos e escondidos Na razão de estar aqui As perguntas que faço São levadas ao espaço E de lá eu tenho todas as respostas que eu tenho Quem me deram as razões ou algumas que se encontram Se abraçassem com velhos conhecidos Descobrirem-se em um cristão E se unissem na deletada dos amigos E no corpo de pratos de uma bandeira Estar em aquele brilho e muito cuidado E pela força de ser Pois verdadeira dessa qualidade no desejar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Pensamentos que me dizem Sentimentos que me afligem Obrigado.